Vamos falar agora com o nosso homem de Harvard. Olha ele aí, o rei do Play Store. O professor? Professor. Ontem tivemos um grande jogo, eu e o Zucca. Um grande jogo, joga online. No qual eu ganhei todos. Qual foi o placar? O Sami é viciado. O Zucca me joga muito bem. Me deu muito trabalho pra eu ganhar com o Grêmio, que tá na segunda divisão, contra o PSG, que ele jogou. Eu pensei que você fosse falar da seleção. Não, a seleção já acabou, tá na Copa. Foi um passeio, amigo. Foi um passeio. O Sami Dana, vou fazer uma pergunta agora. Vai ter Copa. Você é do Instituto Sami Dana. Você acredita nos números e nos dados. Isso, sim. Você acha que a estatística move o mundo? Deus, você não acredita. Não. Ele duvida. Ele acredita no dinâmico. Ele é uma rapaziada. Em todos os outros casos, traga os meus dados. Então, tá, tudo bem. Pra analisar. Pedir os dados pra Moisés. Eu sou um homem que analisa dados. Quando eu morrer, ele vai falar. Ele analisava os dados. Então, eu sou um otimista ao extremo. Sim. Eu sou muito otimista. Depende do dia. Eu acho que nunca o passarinho vai fazer cocô na minha cabeça. Certo. Quando eu saio. A pomba. Eu não saio. A pomba. Não vai deficiar. Mesmo sendo cabeçudo do jeito que eu sou. Isso. E é fácil de acertar. Que tem mais chance. Muito mais chance eu teria. Mas eu nunca penso isso. Mas você não pensa. Porque eu penso que as coisas vão ser... Não vão acontecer. Não vão acontecer. Sim. Comigo. Isso. Por exemplo, casamento. 90% dá errado. Mas a pessoa fala... O meu é bom. Eu falei, mas a chance de dar errado é 95%. Fala, não. Então, mas... É a GG. Mas... Acredito na rapaz. Mas algumas coisas iludem a gente. Claro. Por exemplo, a Copa do Mundo. Copa do Mundo. Muito. Nada... Por exemplo, a Copa do Mundo, o que eu penso? Pra mim, eu gostaria de seis churrascos. Maravilha. Que a graça da Copa do Mundo é juntar os amigos. Juntar turma. Colocar a bandeira lá. E tem raga nela. Então, o Brasil não precisa ganhar pra mim. Não. É a primeira fase, que é mais animada. Não, seis jogos. Não, não. São sete. Até a final são sete. Então, mas seis tá bom. Mas não dá pra fazer seis. Ou são cinco, ou são sete. Porque se fizer seis, vai disputar terceiro e quarto. Não, é. Então, se for até a semifinal, beleza. Só pra alinhar os sonhos. Não, se for até a semifinal, tem a terceira e quarto. Isso. Aí são sete. Aí são sete. Seis não terá. Sim. Só que o Brasil, ontem jogou bem. Jogou muito bem. Muito. Então, eu iludi. Tão deixando a gente sonhar. Isso. Tão deixando eles gostarem do jogo. Isso. Quando a gente se ilude... É ruim. Não, não. A decepção é maior. Mas é gostoso. Então, a gente viu aquele time. Jogou com um time ruim. Galvão animado. Galvão feliz. O Paraguai tá acho que em penúltimo, né? Em penúltimo. Muito ruim. Só ganhou da Venezuela. Agora, me fala uma coisa. A possibilidade do Brasil ganhar a Copa, qual é? Então, o Brasil, pelo menos se a gente olha as casas de apostas, os modelos, ele tá favorito. É. Só que você fala, bom, favorito. Só que favorito numa Copa do Mundo é tipo 15%. 15%. Ou seja, tem 85% de chance de não ganhar. Por quê? Porque Copa do Mundo, ela decide em um jogo. Então, é... Não tem como se recuperar. Não tem como se recuperar. Pode dar um apagão. Pode dar aquela bela amarelada. Então, aí é Deus? É Deus. É um pouco de som. Rabo. Rabo. Muito rabo. Deus? Muito rabo. E o jogo, né? Tem gente que gosta um pouco de aleatoriedade. Você sabe que Einstein tem uma frase famosa que falava, será que Deus joga dados? Sim. Que Einstein queria falar com isso? Se existia, de fato, uma aleatoriedade ou se era insignificância do homem que deixava as coisas parecerem aleatórias. Bela palestra. Muito bom. Se Deus jogava com a gente... Você sabe que o Einstein falou mal do Brasil. Até o Einstein. O Einstein falou mal. O Einstein teve aqui no Brasil. O Albert. O próprio Albert. Ele teve no Brasil. Tem até um livrinho sobre isso e tal. Ele passou aqui no Brasil e ele comeu uma feijoada. Passou mal. Ele passou muito mal. A feijoada? É. A feijoada deixou... O Einstein falou muito mal. Não é sério. Não é brincadeira, não. Não, eu não faço. Ele ficou muito simples. Não, sei que ele teve. Aí ele comeu uma feijoada. Deve ser. A feijoada é um prato. É muito gostoso, né? Eu adoro feijoada. Mas é forte. Mas é uma bomba, né? A feijoada quase destruiu a vida do Einstein. Para quem não está acostumado. Teve que usar o pampan. Muito bem. Oi? É isso que temos para hoje. É isso? Então quer dizer, não vamos nos iludir com Copa do Mundo. Você pode pensar pelo lado bom. A gente pode se iludir até novembro que começa a Copa. Então a gente tem ainda uns meses de ilusão. Sim. Jogou bem. Você fez uma previsão em 2018. Foi. Que acertou da Alemanha, né? Exato. 14, se não me engano. Alemanha. Você acha que tem um time ou você não está indo com essa sensibilidade? Eu vou fazer a previsão. Quando chegar perto. Quando chegar perto. Mais perto. Eu vou fazer. Você já tem um time já no coração ou você precisa tomar? Não, ele vai olhar e sentir. Preciso olhar, né? Preciso olhar. Agora, o negócio interessante da Copa é que Portugal ou Itália não vão. Um dos dois vai ficar de fora. Quem? Não, tem uma respescagem. Itália sempre acaba indo. E sempre dá dor de cabeça a Itália. Sempre chega. Na última não foi. A Itália não foi? Não foi. Não, na última não foi. Mas ganhou a Eurocopa. Quando vai, vai bem. Mas eu acho que só o Brasil foi em todas as Copas. Só o Brasil. Só o Brasil. E agora que vão aumentar para não sei quantos países, Emílio, para 40 e poucos países. De 32 vai para baixo. Aí que vai mesmo. Sim. Muito bem. Depois desse momento. Um momento esportivo. Você vê que qualquer assunto é debatido. Igual a gente tem o Silvio Ibarra. Temos habilidade.